Pessoal, depois de muitos pedidos aí, né, eu fiz até uma enquete no canal, estou trazendo aqui Fortnite Mobile, pessoal. Hoje aqui no caso é o modo de impostor, o mesmo modo, né, que tem lá, mesmo modo não, né, é o mesmo estilo de jogo, né, do Among Us, ok? Quem conhece aí aquele joguinho, né, daquele sabotar, assassinar o povo, mesma coisa, tem aqui no Fortnite, tranquilo? Então bora testar lá. Lembrando, eu nunca joguei esse modo no Fortnite, né, é a minha primeira vez, né, Estou jogando aqui com esse modo no Fortnite, no caso, no Fortnite, né. Então vamos lá, então. Começar, vai começar, vai começar. Conclua as missões, cuidado com os dois impostores, vamos lá, hein. Vamos lá, vamos lá. Tem uma tarefa pra me fazer aqui, ó. Eu não consigo andar direito nesse jogo, velho, meio estranho. Não sou acostumado. Tem uma tarefa aqui, ó. Clica. Vamos lá, é, clica. Vamos lá. Vou levar lá do... Oxi. Ih, o cara... Os caras sabotou. Eu tenho que clicar nesse negócio vermelho aqui, ó. Certo. Certo. Falta só um. Ah, o cara já fez, velho. Tranquilo. Agora eu tenho que voltar lá na sala, né. É. Pegar esse negócio roxo aqui e levar lá do outro lado do mundo. Lá embaixo. Ô, caralho, aqui é a escada. Ó, é pro outro lado. Ó, o carro do gás tá passando aqui. Na minha rua, aqui tem água e gás. Pelo menor preço. Venha fazer economia. Ai, ai, ai. Maravilha. Missão concluída. Pessoal, dependendo do feedback de vocês nesse vídeo, né. Se vocês gostarem, eu vou trazer aí mais um, né. Tentando ser um impostor, né. Fazer as gracinhas aí na... Na partida. O Rick Morty tá ali, ó. O Rick, né, no caso. Hum. Tem outra missão pra cá, ó. Tem outra missão pra cá. Tem outra missão. Eu nunca joguei, pessoal. Eu não sei o botão que acerta essas skill check aí, né? É meio que uma skill check, né? Ô, cacete, travou. Ih, os caras fizeram, sabotaram de novo os bagulho, velho. Corre, 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 corre. Olha aí, galera. Aí. Perfeito. O nosso progresso aí dos agentes já tá na metade, quase. É bom os impostores tomarem cuidado. Fragmento relatado. Fragmento ou fragmentado? Sei lá, nem deu pra me ler ali. Debate. Olha o Rick. Olha o Rick ali, velho. Que voz de... Essa skin muito engraçada, mano. Cara, eu nem sei quem que é, mano, pra falar a verdade. Não faço ideia. Eu não sei nem como é que vota. Na real mesmo. Não sei nem como é que vota nesse jogo, mano. Nesse estilo de jogo aqui, no caso, né? Nunca joguei, como eu disse. Primeira vez, né? Mas vamos lá. Em quem vamos votar? Não confia no 1. Confia em mim. Eu sou inocente. Sei lá, hein? Quando fala que é inocente aí, não sei não, velho. Quando a pessoa... Ih, eu sou inocente. Você pode saber quem é a pessoa. Tá ligado? É sempre isso. Você falou uma coisa, você pensa ao contrário. Quem eliminou o 8? Esse cara não confia no 2, ó. Vou votar no 1, hein? Eu acho. Ah, votei no 4 mesmo, né? Eu ia votar no 1, né? Mas... Eu dei o migué, né? Votação concluída. Quem que foi eliminado? Não. Eu... E... E... 3 votos no Arthur. O 2. O jogador era... E... Era um agente, cara. Eliminamos o cara errado. Falta 2 impostores ainda, velho. Fodeu. Os impostores precisam de mais 2 eliminações para vencer. Ó, tá. Vamos lá, então. Vamos lá. Dá pra ganhar, né? Caramba, eu sempre confundo, velho. Vem aqui pra esse lado da escada. Ixi. Pesta embananada. Todos estão disfarçados por 25 segundos. Caramba. Fragmento relatado. Já matou mais um. Nossa, matou o Ghost. Matou o Ghost, velho. Eu vi o 5. Eliminaram o 8. Ih, fodeu. Do ônus de batalha. Já vai pra... Vai de Halle, hein, ô Rick. Ou é o Morto. Acho que é o Rick dele. Ou é o Morto. Sei lá. Aquele cara ali branquinho, velho. O cara viu ele eliminando o outro, velho. É o 5. É o impostor. Eu voto no 5. Ixi, já era. Sou inocente. Já era. Nossa, todo mundo ia votar nele. Morreu, fi. Eu votei no 5. Um é inocente. Ih, filho. Acho que tu perdeu, hein. Todo mundo vai votar nele, cara. Os 5, eu acho. O outro falou que viu ele matando, né. O 3, eu acho. Ou 4, alguma coisinha. Ixi, 3 votinhos. Já era, fi. A cara dele. O jogador era o impostor. Pô, GG. Vitória. Os impostores foram expostos. GG, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, então. É de Fortnite, sabe a beleza? Jogamos o modo impostor, né? Tranquilo. A gente se vê no próximo vídeo aí. Até o próximo, rapaziada. Deixa o like, se inscreva. Fui. E aí, já vai. E aí, já vai.